Netilândia, bom dia! Bom dia, Betinha, vem pra cá. Gente, o negócio ferveu, ferveu mais um pouco, né? Então hoje vocês vão ver, porque é a última notícia, gente. Vocês vão falar, acabou. Acabou o mundo depois da internet. A Betinha falou, não diga isso, porque coisas piores virão. Então vai pimbando, pimbando, que eu vou começar. Tô assim com esse look, look, estou preparada pra sair na rua, e meu cabelo, né? Não, bonita, gente, pra toquinha básica, assim. Parece que vou esquiar, mas vou só semana que vem. Vocês estão bem, amores? Pimba aí que eu vou contar. Bom, um ex-soldado russo, um desertor, ele deu essa declaração. Ele disse que a Rússia não vai parar enquanto não derramar mais sangue e enquanto todos não forem mortos. A Betinha falou, Feliz Natal, Jingle Bell. Jingle Bell, Jingle Bell. Gente, gente, e a última que eu vou contar. Gente, só pra vocês terem uma ideia, onde... E vive la France, e vive la France. Bonjour, j'adore, j'adore. A França tirou o Marrocos. Adorei, adorei. Vou trazer pra França. Bom, aí, gente, é o seguinte. A Air Marrocos teve que cancelar não sei quantos voos anteontem pro Catar, porque muitos marroquinos iam pro Catar pra assistir o jogo, né? Nas semifinais com a França. E teve que cancelar, sabe por quê? Porque o Catar falou, não vem catar nada aqui, não. O Catar, gente, impediu os voos de medo, de bagunça e tal. A Betinha falou, não acredito. Acredita sim. Se você acredita que chegou nesse ponto, cancelaram. As pessoas que chegaram no aeroporto, não tem voo. O Catar proibiu. A Betinha falou, não vou morar lá nem com todo milionário do mundo. Betinha um milionário. Casar com você e tudo. A Betinha falou, não vou. A liberdade vale mais. Tô passada. É, é, é. Tá bom. Aí, gente, é o seguinte. Ai, 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 ai. Essa daqui, não. É verdade? Não, essa aí depois eu conto. Bom, agora, gente, eu vou começar com a série do primeiro que eu achei. Um horror. Não é isso que eu ia falar do final. Vou falar agora do final do final. Mas um horror. Um horror que aí sim, eu acho que a gente tem que protestar e protestar forte. Olha isso, gente. Um pai foi preso depois de quatro anos, quatro anos, da denúncia que ele estava violentando a filha. De nove anos. Quatro anos para investigarem, apurarem, tomarem uma atitude, esses sem vergonhas que vestem a farda da justiça. Sem vergonhas. Gente, como é que pode deixar uma criança de nove anos convivendo com o agressor? Quatro anos. A minha tia falou, cadê a mãe? Não sei. Não li nada. Não sei onde tá a mãe. Mas é uma vergonha do serviço que cuida da proteção da criança. Gente, ele só foi preso depois de... Vocês estão entendendo o que eu falei? Não. Quatro anos. Quatro anos. E a menina continuou sofrendo a violência durante... Não é verdade. Não é possível. Precisa Ministério Público. Ei! Não é possível. Não é possível. Eu quero muito estar enganada nisso que eu tô falando aqui. Mas tudo que eu li mostra isso. Depois de quatro anos só, é que eles foram parar o homem. Bom. Enfim, um pai rodou ontem na internet. Eu fico até nervosa. Eu fico nervosa, gente, com esse negócio com as crianças. Eu fico aqui. Um áudio rodou ontem na internet de um pai agonizando. Um pai agonizando. Um policial militar, inclusive. No momento que... Assim, procurando socorro. Porque foi esfaqueado pelo filho e o pai veio a falecer. Vocês podem imaginar isso, gente? Na hora da morte, a pessoa ali pedindo socorro pra um amigo. Porque foi esfaqueado pelo filho. Betinha falou, esse é o mundo que a gente tá vivendo. Por isso que não tá ninguém no clima de Natal. Não tem como ter clima de nada. Clima do quê? É clima de, pelo amor de Deus, da graça de Deus, da gente conseguir sobreviver mais um dia. Eu não tô sentindo clima de Natal nenhum. Bom, agora vamos pro babado dos famosos. Vou começar... Vou começando, né? Vou começando. Primeiro, o Richardson ganhou, na primeira instância, na Justiça, um processo que os empresários movem de 20 milhões contra ele. Por causa daquelas histórias de transferência de clubes, os empresários têm percentual. Mas papai, a Justiça achou que o Richardson, em primeira instância, agora eles podem recorrer ao mesmo bafom que tá com o Neymar aqui na Espanha, dando esse rolo todo, vocês já sabem, né? Que o Neymar já conseguiu ganhar, mas ainda vão recorrer, parari, parará. E os do Lichardson vão acabar fazendo a mesma coisa também. O Ronaldo, ontem, um bate-boca via internet com o Neto, porque o Ronaldo, fenômeno, ele criticou a atitude do Neto, exacerbada, instigando o reit, naquele dia do jogo, falando do Tite, parará que o Neto espumou, né, Betinha? Betinha falou, espumou, foi pouco. E o Ronaldo falou, isso não pode, o mundo já tá muito não sei o que, não sei o que. E o Neto, gente, aí respondeu, nossa, carcou uma lenha, a Betinha falou, carcou, espumou em cima do Ronaldo, falou isso, falou aquilo e ameaçou, né? Betinha falou, vamos parar por aqui, vamos, tá bom, vamos parar por aqui, vamos parar por aqui. Gente, Simoni foi internada, tá na reta final do tratamento, graças a Deus. Olha, só que eu queria dar, fazer um comentário sobre a Simoni. A Simoni se tratou do câncer, ela não chorou na internet, ela continuou fazendo a sobrancelha dela, colocou peruca, sabe? Eu gostei muito da postura da Simoni e eu queria te parabenizar, Simoni, porque primeiro precisa ter uma grande força, não é? Pra ter essa postura durante um tratamento de uma coisa tão grave quanto o câncer e você mostrou pras pessoas que ela não precisa se vitimar, se acabar, se ficar horrorosa. Mas é claro que foi difícil, é claro que é difícil, é claro que ela teve os momentos difíceis, é claro. Nada, mas eu acho que isso contribuiu muito, 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 muito mesmo pro tratamento dela. Parabéns, Simoni. E eu espero que você hoje já saia, hoje ou amanhã, não sei quando você vai sair dessa última reta aí, depois da, acho que tem uma cirurgia agora. É super bem, a Betinha falou que adorou e quer aplaudir. É isso mesmo. Bom, gente, agora eu vou falar um negócio pra vocês. Ontem é de quem? Foi pras redes chorar. A Betinha falou, vamos chorar também pra ganhar seguidora. Ai, vamos. Como é que as pessoas falaram? Gente, eu não vi esse negócio dela com a Tata Werneck, acho que isso não aconteceu. Porque se tiver, o que eu vi, o que eu li, foi que as pessoas disseram que ela foi muito forçada na Tata pra chamar atenção, queria chamar mais atenção do que a Tata. Parará. A Betinha falou, e esse choro? Também a gente não sabe exatamente, é porque depois da Farofa, a de quem tá vivendo uma fase assim, de um lado ela tá crescendo muito, sendo muito atacada, mas é o preço da fama, porque a Farofa foi super atacada, aí depois dessa postura dela, não sei, não vi, na Tata também foi super atacada, mas eu acho que não teve sapatada na cara da Tata de jeito nenhum, porque senão já teria rolado aí o vídeo e tal. Gente, então assim, menos, tem muita gente que não gosta da postura da de quem, mas também tem muita gente que gosta, porque ela tem muitos seguidores e impossível agradar a todos. Impossível. Eu, com relação a de quem não conheço, só sei assim, tem certas coisas que ela faz que ela tem o mérito dela e é óbvio, em marketing, em moda, ela sabe chamar atenção, cresce e tá, tá, tá. E tem outras coisas que eu não acho assim tão interessantes e tudo bem, cada um tem o seu lado bom e não tão bom, não é? Agora, gente, não é motivo, agora eu não sei. A Betinha falou, será que esse choro é marketing? Você acha, Betinha? Betinha, chora aí, Betinha. Chora que a gente ganha seguidor. A Betinha falou, não ganha. Papo sério, não ganha seguidor. Tá bom. Aí, gente, por falar em não ganha seguidor. A Cláudia Raia, ontem, foi o assunto da rede. As pessoas falam sobre isso. Eu vou falar. O que que eu vou falar? Eu vou falar o seguinte, gente, eu acho que ela fez uma ironia, uma brincadeira, entre aspas, e foi muito infeliz. Foi muito infeliz. Primeiro, assim, que a Betinha, você sabia o nome? A Betinha falou, não. Você esqueceu o nome? A Betinha falou, às vezes dá uns lápis, assim. Gente, não precisa responder daquela forma, mas eu acho que ela quis ironizar do tipo porque a Cláudia, ela é uma pessoa que ela, né, tem essa postura meio, imagina que você não sabia e tal. Mas acho que, não sei se a gravidez, eu sei que não ornou, né, não vou passar pana. Não ornou, não ornou mesmo. Pode ter sido uma brincadeira, pode ter sido soberba. Não, soberba, Betinha. Não sei, muita gente achou que foi soberba. De qualquer forma, a gente não ornou, tá? Não ornou, não ornou, não ornou. Agora, também, né, enfim, fica aí a dica pra todo mundo. Muito bem, o Douglas Silva, aquele ator, ele falou que esse negócio que aconteceu aí recentemente na Fazenda, como aconteceu com a Karol Conká, com a Karol Conká virou cancelamento pesado e com a Fazenda nem tanto. E ele falou, será que é por racismo? O que você acha, Betinha? A Betinha falou... Eu não sei. Bom, eu tinha que falar umas outras coisas aqui, não dá tempo. Eu só quero falar o seguinte, gente. Esse negócio da internet está dificilado demais. Olha a declaração... Mas, Betinha, fala... Ela já falou... É, fala, nojento, mas fala. Olha a declaração que essa pessoa deu... Eu não sei se é um... Eu não sei se é um cantor, não é um rapper, não sei. Deu na internet pra viralizar. Dá pra ter bom dia, sim? É, salve-se quem puder, né, minha gente? Salve-se quem puder.